no tag game de volta e aí gurizada beleza dessa vez eu vou trazer um vídeo diferente um vídeo com dicas e um tutorial de dribles para vocês primeiras dicas que eu vou dar é na configuração da formação e a tática de você para vocês conseguirem ter um bom desempenho na partida primeiramente vamos começar com a escalação trouxe para vocês o time que eu jogo que é o chelsea um time que eu tô mais habituado a pegar pra fazer as partidas eu vou mostrar pra vocês uma coisa básica primeiramente as posições dos jogadores e o número das suas habilidades isso aqui influencia bastante quem não sabe cada jogador é melhor em cada posição por exemplo vamos pegar o Ramirez tá pode ver que ele joga na meia beleza botei ele aqui meia direita joga 78 mas por que ele tava 85 na reserva e aqui 78 e que não é a posição de origem dele ele é mais recuado eu vendo aqui atrás aqui ele joga 85 então vocês têm que sempre ver isso vocês podem calcular ver melhor quanto que o jogador vai ficar em cada posição aqui ó tática pré-definida editar posição mas em cima do jogador ele aperta quadrado vocês vão ver volante ele joga 80 e meia de ligação 85 os cara como meia atacante 85 e meia de ligação 83 Diego Costa como centro avante 86 segundo atacante 80 e assim por diante então beleza lance bola parada não vou precisar explicar pra vocês vocês sabem vocês colocam o jogador que bate melhor em cada área como curta falta curta cineteio pênalti etc vamos ver a configuração de assistente isso aqui é muito importante muito importante vocês alteram durante o jogo é vocês fazem essa assistência para durante o jogo é uma forma automática se planejar ou se formar durante a partida eu não uso isso aqui eu gosto de deixar sempre como não editado para não dar nenhum problema eu particularmente não uso isso configuração de ativação automática que é no caso da lei de impedimento que isso aí é bastante útil se vocês ativar vocês vão ver que os jogadores de vocês vão voltar para quando o seu adversário fizer um lançamento de bola eles vão recuar para que o jogador fique impedido isso aqui é bem importante deixar ativo depois abaixo tem alterar táticas pré-definidas daí vocês deixam ativo as táticas de defesa ou ataque também eu não deixo ativo essa opção para que não fique alterando a formação durante a partida então essa aqui eu não deixo desativada opções táticas aqui é uma base boa para vocês mexerem vocês querem deixar o time defensivo vocês vão arrumar como vocês vão deixar o time defensivo eles botam a formação que vocês fizer na defensiva digita a posição isso vocês alteram durante a partida o direcional para baixo ou para cima vocês alteram aí você vai ter a opção defensivo a personalizar e a formação fluida que no caso vocês vão estar alterando isso tudo durante a partida e você deixa tudo pré-definido aqui e só altera durante a partida quando vocês quiserem assim os jogadores automaticamente vão estar se organizando beleza? então tá vamos para o jogo ou melhor treinamento eu vou colocar minha tática aqui que eu sempre uso nas partidas eu vou para o jogo que agora eu vou mostrar para vocês onde é que eu quero mostrar alguns pontos para vocês durante a partida táticas para vocês dicas no caso dicas para vocês se darem bem no PES 2015 durante a partida eu vou ensinar coisas básicas para vocês mas que tem muita gente que não sabe então beleza primeiramente um passe e longa distância muitos não sabem outros só ficam apertando o X ou o triângulo porque acho que faz a mesma coisa mas não o triângulo ele passa longo ou seja ele faz um lançamento para o cara como vocês viram aí agora e o X é o passe curto isso é o passe curto L1 ele lança a bola para o cara pegar depois L1 triângulo ele levanta a bola alta e é muito importante para distâncias curtas como vocês viram agora então outra dica por exemplo quando a bola vem alta vocês querem afastar beleza vocês apertam o quadrado ali não deu certo ele deu um chute mas quando vocês querem afastar a bola é no quadrado não aperta em X X é para passar perto para o jogador mas quando vocês estão muito marcados o bom é fazer o é ficar apertando o quadrado que ele pula mais alto e cabeceia com mais força então isso é mais uma dica então a dica de chute que o pessoal muito pediu que eles são muito lentos para chutar beleza eu vou ensinar primeiramente um chute que eu acho bastante certeiro digamos assim se segura o R2 e aperta o analógico direito para frente como eu já tinha explicado isso no vídeo dos dribles mas agora eu vou explicar como chutar no caso vocês apertam o R2 com o avião do analógico direito e chutem eles verão que o chute sai muito forte mais forte do que se ele tivesse parado e chutasse porque ó o goleiro até encaixa a bola quando eles botam para frente para chutar vocês vão chutar muito mais forte então é uma dica mas porém esse chute é quando estiver meio livre é meio difícil isso tem outra dica que eu dou é apertar o R1 para frente e apertar o quadrado para chutar fazendo assim que ele dê um foguete e é rápido ou seja uma dica que eu dou para vocês para vocês chutarem sem segurar o R1 é mais quando você estiver perto dentro da área você segura o R2 junto e dá o toquezinho sutil que vocês viram agora porque se vocês derem um chute muito sem apertar o R1 de fora da área ele acaba dando um chute fraco vamos ver aqui ele faz olha ó agora deu deu para fazer o gol mas vocês podem ver se tivesse alguma marcação uma coisa da bola teria teria ido mais fraca ainda então apertando o R1 ele já dá um chute mais forte podem ver R1 apertando o R1 ó estou indo caminhando R1 é o quadrado é um foguetasso que ele dava você pode até ver pela rede que a bola vai muito mais fundo então beleza esses foram os dicos de chutes vamos ver agora cruzamentos uma dica bem importante para cruzamentos que eu aprendi há pouco vocês podem ver quando eu cruzo e aperto o quadrado beleza o cabeceio saiu o cabeceio simples o cabeceio sem muita força o cabeceio sem muita direção agora que eu estava treinando esses dias e eu verifiquei que realmente dá uma ajuda significativa vou até botar no escanteio aqui para vocês verem até esquerdo tá com 13 da máquina beleza ao vocês cruzem vocês cruzem normal botam a curva se você quiser que é muito importante botar curva que os zagueiros se confundem com isso e quando vocês forem cabecear segurem a L2 e apontem para a goleira podem ver que o jogador pulou muito mais alto e isso também facilita para ele dar o voleio ou olha ele pula mais alto tudo bem ele pode não dar muita força porque depende do jogador para cabecear mas dá muito mais chance de ele fazer um gol mais bonito e uma chance a mais de fazer um gol porque com aquele só cruzar e apertar o quadrado é muito na sorte aqui vocês escolhem onde vocês cabecear beleza vou ver se eu consigo fazer um gol ainda para mostrar para vocês cruzar segurando o R2 no boneco levanta a bola mais alto mais uma dica então mais uma dica para vocês vocês podem ter visto no primeiro vídeo que eu fiz no tutorial de dribles vocês vou mostrar para vocês uma coisa estava no vocês podem ver no menu de pausa vocês vão selecionar lado e apertem quadrado para os dados pessoais vocês podem ver que o drible automático eu tinha deixado desativado estava como não aqui no tutorial de dribles colocando drible automático ele faz os dribles mais fáceis e os dribles diferentes então eu vou colocar no final do vídeo vocês podem ver aí no final do vídeo que vai passar tutorial com esses dribles com o drible automático então funciona todos os dribles que eu fiz no outro vídeo funciona todos os dribles e tem mais uns extras então eu aconselho deixar com o drible automático ligado outra dica de chute é vocês segurarem o R2 que ele bate colocado vocês podem ver porém é 100% certo que ele vai acertar você tem que ter um pouco de sorte um pouco de treino beleza no R2 quadrado vocês batem colocado vou tentar agora vou tentar agora o cruzamento aqui ele beleza mais dicas para vocês muitos de vocês podem ter dificuldade também para sair e passando e passando pelos jogadores então vou mostrar uma dica para vocês que é com uso bastante agora ali ó drogba L1 L1X para drogba depois eu volto no triângulo para o outro jogador o hazard vocês apertem ali um x no jogador para passar e esse o que passou a bola vai ser correndo como agora vocês vão ver vou pegar a bola aqui ah enquanto isso já vou dando mais uma dica para vocês marque segurando o quadrado como vocês podem ver aí ó viu esse jogador que pegou a bola agora eu não tinha selecionado ele o quadrado vai o cara automático pegar a bola ou seja o meu jogador que eu estou selecionado eu controlo para onde eu quiser enquanto o quadrado vai ser o jogador que estiver mais próximo dele vai pegar a bola então isso é muito útil o triângulo aí como vocês podem ver desse jogador livre é muito útil o triângulo nesse futebol que vocês lançam a bola e vai deixar o jogador livre eu vou mostrar para vocês o a tabela Ramirez pera aí Drogba pera aí beleza Ramirez vou chamar alguém aqui ó L-U-X X de volta podem ver que o jogador saiu correndo os caras L-U-X triângulo L-U-X triângulo eu sempre vou fazer tabela eu sempre vou voltar para o jogador L-U-X triângulo beleza isso é muito bom para quando estiver cheio de jogadores adversários que querem se livrar dessa marcação beleza o bolinha é X e o quadrado X é bem útil também vocês usem bastante segurando R2 você controla a posse de bola bem tranquilo é o que eu falei para vocês ó fazer que vai chutar ou passar isso é bem importante aí azar aí aí beleza por exemplo aqui ó e o corte passei livre e sobrou vocês viram é muito fácil passar com esse drible então se vocês quiserem mais algum tipo de dica algum drible especial deixem nos comentários aí que eu vou estar passando agora depois no final do vídeo os dribles que dá para fazer o drible automático ativo então se eu esqueci de alguma coisa eu vou falar depois para vocês nos comentários ou vou se foi muita coisa que eu esqueci eu faço um outro vídeo vocês podem perguntar o que vocês querem que eu grave que eu gravo aqui para vocês mais dicas mais dribles então é isso pessoal deixe nos comentários quem não se inscreveu nosso canal ainda se inscreva deixem um like no vídeo aí para ajudar compartilhem também que ajuda bastante e motiva eu a continuar gravando esse tipo de vídeo sei que foi um vídeo muito profissional um vídeo muito explicativo mas foi o melhor que eu consegui fazer e mostrar para vocês então deixem dicas aí também dicas de drible dicas e alguns dribles que eu não mostrei para vocês ainda que vocês queiram aprender o que vocês sabem e querem que a gente mostre o próximo vídeo continue acompanhando o canal aí a gente é um canal focado em terror mas que agora a gente está trazendo vídeos de pés também porque o pessoal gosta então dando aquele like vocês motivam bastante a gente continuar obrigado e continue no canal falou e aí tchau tchau